Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Olha só que legal. Olha só que legal isso aqui. Esse desenho legal aí, ó. Não, essa cidade aqui é uma cidade de surpresas, viu? Tá um pouco em obras aqui, ó. Ah, não. Eu tenho que sair aqui dessa parte de obras e ir para o outro lado. Mas realmente, o que é isso? Que arte, né? Até no meio das velharias tem arte. Esse apartamento parece um pouco velho. Gente, vamos seguir aqui. Sabe por quê? Porque eu acho que eu vi a ponta, né? A ponta da igreja por ali. Então, vamos nessa. Vamos caminhando. Nove euros o menu do dia. Eu acho, eu acho, eu não li bem. E aí Agora, se eu fosse morar nessa cidade, Me interessaria muito morar no centro, porque a parte cêntrica é a parte histórica e a que mais eu gostei. Se eu fosse morar aqui, assim, no centro, ou não moraria aqui, moraria mesmo onde eu tô. Porque lá onde eu tô também é um paraíso, morando a 15 minutos de uma praia, inclusive toda a galera daqui vai pra lá, né? Pra Rion, porque tem suas férias e tal, e vai pra lá. Então, se a gente viesse pra cá, no caso, tinha que ser pra morar no centro. E tem apartamentos, tem apartamentos do preço que a gente paga lá na praia, aqui no centro até. Porque lá é praia, e aqui é centro histórico, então, quer dizer, fica mesmo preço mais ou menos. Olha só, outro parque, tá? Não, essa aqui não é o principal parque, ó. Outro. Tudo muito verde. Tudo muito verde. Eu tô achando que é o outono, tá chegando mais rápido pra cá, né? Porque... Olha só que cor já tá ficando aí. Não, essas ali são daquela cor mesmo, amarela. Mas... Olha a cerejeira, aquela ali. Eu não sei se aquelas ali são cerejeiras. Vou mostrar agora. Tá em obra aqui, ó. Tá em obra aqui, ó. Acho que eu vou pra cá. Vou passar aqui, porque tá tudo em construção aqui, tudo nada louco. Passar aqui. Dá uma olhada aqui. E vou por aqui. Olha aqui, ó. Tem um apartamento bastante legal aqui, ó. Ai, que é venda. Vendendo. Estão vendendo. Aqui tá essa construção, que eu imagino que quando terminar vai ficar maravilhoso de bonito. Olha só que legal. Olha só que bonito. Muito legal. Eu olhei meio que a ponta da igreja, eu acho que é pra cá. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Vamos descer, vamos descer. Vamos seguir descendo que eu acho que é pra lá. Eu já passei por aqui antes, agora eu estou descendo. Aqui eu já tinha passado, eu fui pra cima, agora eu tenho que descer. Vinte e dois graus. Seis horas vai dar. Vinte e dois graus, mas é calor, meu amigo, pra mim. Vou dizer pra você, é calor. Então é isso, gente. Deixa eu me centrar aqui, aonde eu estou e volto já. De algum ponto daqui da cidade de El Verde.